Mano, ó a xeraiada ó Uma multidão que vive para a droga Veja só Ai caramba mano Na moral Vai cara, rola, 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 rola mano Fecha a porta, fecha a porta Olha isso, olha lá, olha lá, olha lá Eita, pera aí galera, pera aí Acabou a pedra, acabou a pedra, não tem mais não Olha isso Vai mulher, isso cara vai cansar Ai eu vou ser traçado Entra aqui, entra aqui, entra aqui Como? Nossa não tem romba, é natal Vai Veja a reação depois de fumar a pedra de crack Sai caramba Pelo menos a horda não me achou Eu quero a moto e quero coisas, bomba, bala Tudo mano, não to sem nada Ô maluco, olha minha moto nova Olha lá, querendo roubar já Vambora galera Vou pegar umas coisas, umas bombas umas balas, fazer uns molotov Olha só, olha aí mano, você vai ter cheiradão Sai do meu caminho Entendeu? Pera aí mano, tá aí Nossa, até me chupou Vem, olha a vida Sem nada Ô maluco, você tá bem? Vem É, tá vivão, tá bom É Tô aqui mano Vem M60 M60 come filho, vai Vai, dá no bucho Ó que pauzão ó, vou tornar ele Sai mano Pode deitar Tá bom Nossa Toma Ô magrela Não, calma, fuma 12 Vaza filho Oh, oh, oh Ah, secona Quem que tá, é, quem que tá gritando aí Vem, sobe Vaza Tá maluco Toma aí ó Tira crack Ô maluco Dick, como é que tá? Tô aí firme Quer que eu abasteça? Enche aí mano, enche até a boca Enche o tanque, arruma a moto Ok, pronto Loja de arma Dick, como tá a vida cara? A vida tá aquela coisa né? Furando o caracudo, bala pra todo lado Merda E aí, vai querer? Pronto Olha, tem essa arma soviética aqui ó Sniper grossa Mas eu prefiro M60 hein Eu também Pera aí, eu quero comprar granada Tá com créditos queimando no bolso ou não? O dinheiro é meu fi Merda É, vou virar quatrilionário né? Falou mano Não gostou do que tá vendo? Não Merda Beleza fi, quero vender umas orelhas de bicho aqui ó Ok então Ok então Ok então What? Segura aí mano Ae, vambora Sai, 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 sai Ae, vem Ah, cagãozão Ae Nossa mano Vem, 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 vem Nossa brindadaço Eita Chegou os lobão Sai Pera aí, pega ele Nossa, pega ele Ah Nossa, que isso X Acertei, otário Ae, dando um buchinho dele Tá lobão Ai Aí galera, se liga Essa arma aqui mano M60 do Rambo Carrega Ó Meu Deus Meu Deus Cê é louco Junta lá, junta lá, junta lá Junta aí, junta aí Junta aí Pera, pera Não, em mim não Para Isso aí era Queima Tira a mão aqui Morreu Olha aqui na frente moleque Uhuuu E aí galera Olha minha moto Nossa Olha minha moto nova aqui mano Olha aqui Sai, sai, sai Mas é isso Nossa mano, que me traçaram no grau Mano Que isso? Tô fazendo o que? Em plena luz do dia Viciados Ficam perambulando pelas ruas Sob o efeito de Merda Tô fazendo o que véi Oh Cheirando na pareja lá Proete É o programa Proete Fogo bicho Bora pra casa O negócio fedeu aqui Vem Tô deixando a gente ganhar Uuuuuuuu M60 É, 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 é M60 parceiro Arma do Rampo Arma do Rampo Staloni Ó, 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 ó Taca aí mesmo Droga Tem por, tem por trás aqui Vai, 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 vai Acabou, pega todos, pega todos Uouuuu Olha esse game mano, delícia Carrega, carrega, carrega Mamalek Vejam só a escada Fiz uma baguncinha hein M60 comeu mano, olha aí, olha aí E agora pra limpar isso aqui ó, eu não vou limpar não Olha isso O fluxo das drogas continua Abaixado, fica quietinho, fica quietinho Vai me cheirar irmã Faz tempo A moto ali, a moto ali, a moto ali Vai cara, vai cara Ixi, não dá não, não dá não, não dá não, olha lá, olha lá, não dá não ó Não dá pra pegar a moto não Onde que eu vou? Morrei Vem, pavim, vem, vem, vem Vem Nossa, mas é um louco Sai, 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 sai Sai de mim Vai, vai vai Vai, 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 vai Vai... VAAAAAAI lee gur concerns UUUU Falou galera Ixi moleque Oxamada Senhora Cachaça Morre Ó, 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 ó Que nem beijar, que nem beijar ó Sai welfare, eu quero ficar com senão, São muito feia Que merda, hein? Passa, 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 passa! Aí, galera! Ele me matou, ele me matou! Ó, meu moto, que bonito, ó! Falou, falou, falou! Não, a moto é minha, filho. Vem roubar não! Este casal briga pela droga. Olha os caras brigando, saindo no braço. Deixa-me daqui, meu! Eles se agridem. O homem tenta tomar o cachimbo a qualquer custo. Se liga! Tem a véia aqui, mãe deles e os filhos, ó, da academia. Ó lá! Pera aí, pera, cara! Tô vendo a briga! Aí, aí, ó, para! Ah, não vale, tá vendo a briga? Ah! Furo o boost dele, furo o boost dele! Pera aqui! Fui! Vou numa base inimiga ali pegar coisas. Quero molotov e bomba, mano. Tô precisando, tô sem. Cadê, magrela? Eita porra! Olha só! Hum, tá fazendo o quê, hein? Tá aprontando? Olha só, olha só, olha só, olha só! É, os caras, mano, emboscada, mano! Lá, 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 lá! Ah, seus pilantra! Ó! Foda! Queima, cuzão! Olá! Emboscada aqui, não! Comigo, não! Vagabundo! Ai, continua! Tem essa corda aqui, ó! É, Fê! Dessa vez, não! Mano, olha essa pistolinha! Olha a tamanzinho dela, pequenininha, ó! Eita! O que não é bosta, mano? Tataru me mata! Olha esse jogo, mano! Tô querendo me lascar! Droga! Ai, lobão! Olha lá! Surprise! Motherfucker! MS! Não me abandone aqui! Me leva com você! Eram seus conhecidos? Meus maridos! Porra! Tudo isso? E daí? Um bando de assassinos de merda, na vontade de encher todos de bala! Ai! Quero itens, mano! Urgente! Nossa, essa casa, ó! Toda cagada aqui! Até na cama cagaram! Ó! Só os carequinhas! Olha lá! É os mini-vindizos, o Krakutin! Vai, sniper! Bora invadir! Bora! Vai, sniper! Deixa brinca! 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 Nossa, mano! Peraí! Que isso! Para! Mano! M60! Vai, 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 vai! Tá boa! Bonito! Pega 12! É, mano! Droga! Aí, galera, ó! Eita! Olha! Olha um pé aqui! Pé feio, ó! Olha o gráfico! Play doido o pé! Ô, louco! É! Olha um corvo mordendo! Corvo, vou pra showbisoft, ó! Chega! Já tô cansado! Olha isso, galera! Ai! Taca, 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 taca! M60! Droga! Nossa senhora, moleque! Isso aqui! Nossa senhora, moleque! Isso aqui! Junta lá, junta lá, junta lá! Ó o fogo! Caramba, mano! Junta, 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 junta! M60! M60! Nossa senhora! M60! Nossa, muito aqui! Eu vou lá, um bolão, um bolão lá! Ó o bolão de cheirado, querendo me cheirar! Lá vem os merda! Bolo toque! 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 Puta vida! Queima aí! Bolo toque! Bolo toque! Bolo toque! Bolo toque! Junta, 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 junta! Boa! M60! Traça, 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 traça! Caramba do tiro! E muita diversão! Em plena luz do dia, viciados com fome! M60! Boa! Vai, mano! Sem do dedo! Batei os papados! Fuzila! Caraca, mano! É hora da torce! Ação e adrenalina! Bosta! Cair no frame, ó! Pescoço pro ta peidando aqui! É muito, muito caro! Eu não consigo! Bosta, mano! Olha isso aqui! Vem! 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 Pula! 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 Me jantaram! Meu Deus do céu, Berg! Uuuuh! Caboço! Galera, vou nessa aí. Trouxe aqui um 10-Gone. Mano, é muito louco. M60 na moral. A bichona! Levo nesse aí, galera. Até o outro dia. Falou! Uuuuh! Ah!